Tenta a transição rápida, olha o Charuto, girou para o pé direito e bateu cruzado a bola... Mostrando que... Olha o Marreco descendo a chance no primeiro... Gol! É do Marreco, capa, o artilheiro do time... Amadeu entregando para o goleiro Renan, tentou a transição, olha só o Japa, ele desviou de... Jogaram as treinadas para conseguir abrir a defesa adversária, por enquanto o Marreco conseguiu... E vem para o segundo gol, olha a batida do Café... De novo o Helicapa! Faltando... Sai na direita... Boa bola, olha o Magnus e a batida para fora! O Magnus cometeu sua quarta falta. Olha o Ligeiro, limpou para o pé esquerdo, bateu, golaço! 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 Golaço de Ligeiro, faltando 4,50 para terminar o primeiro tempo... E tomando três, hein? Olha mais uma vez a equipe do Magnus... Charuto! GOL! É do Magnus, Charuto! Rodrigo, a inversão para o Patrick de pé esquerdo, mandou para o gol, Renan pegou de novo o Renan! Os resultados de todos os jogos... Olha o Rodrigo batendo, desvio e a defesa do Renan mais uma vez, agora ele pegou com o... Perdeu duas, até agora o Magnus na competição. Olha mais uma vez o Ligeiro mandou para o gol e a defesa do goleiro François! Esquerda é perigo, o Café tentou bater, olha só, abre de bar, golaço, golaço, golaço! GOL! Mais um golaço no Arrudão! Edmar, Edmar, Edmar! Faltando 11! Edmar e Plumenau virando para cima do Campo Morão, hein? Olha mais uma vez, descendo o Marreco, bola com capa! GOL! Olha a bola enfiada, o goleiro, o gol está vazio, vai pintar mais um capa! Olha o Ernesto, bola enfiada na área, Renan cortou, voltou a bola para o Ernesto, toque de cabeça, olha o Magnus! GOL! É do Magnus! O El foi lá! Olha o gol vazio, tem a chance de fazer mais uma batida, defesa do goleiro!